Fala galera, João Marcos Carneiro aqui e chegou o grande momento de revelar os melhores do ano daqueles que vocês votaram dentre os conteúdos que nós cobrimos aqui ao longo de 2021 no canal. Se você está chegando aqui no canal no Cultura Popsia hoje, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. A gente está hoje aqui funcionando em duas câmeras, aqui e aqui. Eu vou cobrir aqui, sentar aqui um pouquinho daqui a pouquinho. Enfim, estamos trabalhando nesse novo formato para esse vídeo aqui que é especial. Estou aqui todo de preto, arrumado, olha só, um pouquinho diferente, certo? Então já vai se inscrevendo no canal se você for novo e a gente já vai começar com as primeiras categorias, mas antes, né, a vinheta do canal, claro. A votação funcionou em três fases, basicamente. As duas primeiras no meu Instagram, se você não me segue lá, me segue lá agora, já vai me seguir lá para não esquecer depois, beleza? E a final de cada categoria foi na aba Comunidade aqui do canal. Você também votou e eu estou encerrando aqui agora 4 e 12 da tarde a porcentagem. Então quem votar depois disso não vai ser contabilizado ali a votação, tá? Foram 11 categorias. Eu quero agradecer a todo mundo que votou, inclusive eu espero que todo mundo que votou esteja assistindo esse vídeo aqui. Se você está assistindo esse vídeo e não votou, você está dormindo no ponto. É isso que eu tenho para te dizer. Bom, para começar, eu vou então estrear minha câmera nova aqui. Segunda câmera. Agora estamos aqui, hahaha, e nós vamos então agora falar da primeira categoria, que eu separei aqui, melhor coadjuvante de série. A final foi disputada entre o Mobius, de Loki, né, e a Monica Rambeau, de WandaVision, que vai aparecer em futuros projetos da Marvel. O Mobius ganhou com 81% dos votos e a Monica Rambeau, então, portanto, ficou com 19% dos votos. Agora vamos falar da melhor heroína de filme. Então tivemos os filmes, e aí quem foi a heroína principal de cada filme? A gente teve a votação lá, e a gente chegou na final com a Mulher Maravilha pelo Snyder Cut, que foi esse ano, né, nem parece, pela Natasha, né, a Natasha, pelo filme Viúva Negra, onde ela era protagonista, uma grande homenagem à nossa eterna viúva, e a Tena, né, personagem da Angelina Jolie, introduzida no UCM agora em Eternos. Olha, não deu para a Tena, ela ficou com apenas 3% dos votos, mas a Natasha Romanoff ganhou com 59% e a Mulher Maravilha ficou com 39%. A diferença, ela já teve menor, né, aliás, maior, entre a Natasha e a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha deu uma arrancada aqui no final, mas não foi suficiente, a vantagem que a Natasha obteve foi primordial para ela ganhar. Mas agora vamos levantar aqui no pique, e vamos falar agora da próxima, que é a próxima categoria, que é melhor vilão de série. Aliás, você já pegou sua pipoca, você tá sentado aí de boa, como é que é? Melhor vilão de série, a gente tinha então dois finalistas. Eu coloquei o Doutor Estranho Supremo, lá de Warif, como vilão, porque no episódio dele, apesar dele ter sido muito importante na luta final contra o Ultron, ele destruiu o universo dele inteiro, tudo por arrogância. Então, eu não posso pegar um cara daquele que a gente chamava mesmo de Doutor Estranho do Mal, a gente chamava durante Warif. Então, eu tive que colocar ele como vilão. E ele chegou na final contra o Kang, ou uma versão do Kang, né? Aquele que permanece, que apareceu no último episódio de Loki. E, olha só, essa foi a mais disputada, a categoria mais disputada. O Kang esteve na frente, o Doutor Estranho Supremo virou, e terminou na frente, nesse momento aqui, com 58% dos votos, e o Kang ficou com 42%. Então, o Doutor Estranho Supremo, de Warif, foi considerado o melhor vilão de série por vocês aí. Se não gostou do resultado, eu te pergunto por que você não votou. É isso aí, eu tô dando uma de vilão aqui também. Vamos falar agora do melhor herói de série. Na final, chegou o Falcão, de Falcão e o Soldado Invernal, que se tornou o Capitão América no final. Ele é o novo Capitão América do UCM, né? E o Loki, que, olha só que legal, né? O Loki concorrendo como o melhor herói. Olha o que essa série fantástica fez com a gente. Fez a gente torcer pelo Morbius, pelo Loki, pela amizade dele com o Morbius, e agora o cara concorre a herói. A herói, gente. O Loki herói. Vê se pode. Mas o Loki ganhou com 69%, e o Falcão ficou, então, obviamente, com 31%. Aqui a gente fala a porcentagem do segundo colocado, não tem problema nenhum, né? Tá lá também pra todo mundo ver, lá na aba comunidade do canal, não tem problema não. E melhor vilã de série. Essa aqui foi barbada, essa, né? A gente tinha a Agatha Harkness, a Sharon Carter como mercadora de poder, e a Echo de Hawkeye. Eu não sei o que a Echo tá fazendo aqui, eu não sei como que ela chegou nessa final, porque foi, pra mim, a pior de todas. Mas, enfim, a Echo ainda teve 7% dos votos, a Sharon Carter teve 15%, mas a Agatha Harkness ganhou com uma certa vantagem boa, né? Com 78% dos votos, foi a Agatha e mais ninguém. E heroína de série, hein? O que será que deu? A gente tinha aqui a Wanda, né? Por WandaVision, e a Kate Bishop, que foi uma surpresa, uma grata surpresa, de Hawkeye, a série do Gavião Arqueiro, mas não deu pra Kate, não deu, não deu, porque Wandinha está nos nossos corações, né? Wandinha ganhou com 76%. Apesar dela ter feito coisas erradas no conceito que a série apresentou, ela era a heroína da história, toda a questão dela com visão, então ela ganhou com certa vantagem, né? Ela e a Agatha Harkness ali, ó, 76%, a Agatha com 78%, ganhando aí as duas categorias, as duas brilharam, né? Elizabeth Olsen deu show com a Wanda nessa série. Agora aqui começa a esquentar, começa a chegar aquelas categorias que a gente espera, né? Não deu nada de Homem-Aranha 3 sem volta para casa ainda, o que que tá acontecendo nessa galera? O pessoal não votou, mas aqui vai dar, né? Porque os três finalistas de melhor vilão de filme foram os três vilões principais de Homem-Aranha sem volta para casa, o Duende Verde, o Dr. Octopus e o Electro. E aí, o que será que deu? Também meio previsível, né? Mas eu achei que ia ser mais disputado, tá? O Electro ficou com apenas 2%, beleza. Mas a distância do primeiro para o segundo foi muito grande. Eu tenho, assim, um carinho enorme pelo Dr. Octopus, eu prefiro ele de uma forma geral ao Duende Verde, né? Se é que dá para você preferir um vilão com relação ao outro, mas enfim, o Duende Verde ganhou com 85%, mas também é um vilão que leva soco na cara e dá risada na cara do herói. Aí também, né, ele ganha. E o Dr. Octopus rapidamente até, vai, se transformou em um herói ou anti-herói ali dentro do filme, até ajudando na luta final contra o Duende. Então, dá para você entender essa diferença, mas eu achei que o carinho dos fãs do Octopus ia ser um pouquinho maior, assim. Ia dar, sei lá, uns 20%, 30% de diferença. Não tanta diferença assim, não. Ha, ha, ha. E agora, hein? E agora? Essa daqui era a que eu estava mais na dúvida. Estava pensando assim, o que que eles vão fazer? O que que eles vão fazer? Porque a gente tem aqui agora a melhor quadruvante de filme. E deram também os três de Homem-Aranha 3 em volta para casa. Deu o Doutor Estranho e deu, aí, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield como Homens-Aranha. Sim, nesse filme eles foram quadruvantes. O principal foi o Homem-Aranha do Tom Holland. E eu pensei, pô, o Doutor Estranho vai perder, beleza. Mesmo assim, ainda teve 8% dos votos. A galera que é fã do Doutor Estranho aí, representou. Mas e aí, o Tobey ou o Andrew? Qual dos dois foi melhor no filme? Bom, eu acho que a resposta de vocês na enquete foi conivente, né? Foi, bateu com o que foi o filme, com o que eu senti do filme, e acho que vocês também. O Andrew ganhou com 67% e o Tobey Maguire ficou com apenas 25% dos votos. Eu achei também que ia ser um pouquinho mais perto, um pouquinho mais disputado, porque a grande maioria das pessoas reconhece o Tobey Maguire como o melhor Homem-Aranha. Eu sou um deles. Mas na pergunta qual o melhor quadruvante nesse ano, o Andrew se destacou mais que o Tobey, mas eu achei que o fã-clube do Tobey Maguire iria acabar fazendo a diferença. Mas foi muito bem dado o prêmio para o Andrew. Últimas três categorias, vou fazer aqui de pé, né? Pô, nada mais do que justo. Melhor herói de filme. Aqui a gente tinha quatro concorrentes. Dois da DC e dois da Marvel. E aí a gente tinha, então, o Batman, o Sanguinário, né? O Batman pelo Snyder Cut, o Sanguinário pelo O Esquadrão Suicida, Shang-Chi, por Shang-Chi A Lenda dos Dez Anéis, e o Homem-Aranha do Tom Holland, por Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O Tom Holland ganhou, com certa tranquilidade, 79%. Eu já esperava mesmo. Aí depois foi um pouco mais disputado ali. O Shang-Chi ficou em segundo lugar com 11%, o Sanguinário com 9%, e o Batman apenas com 2% dos votos. Eu me perguntei assim, cadê o fã-clube do Batman? Cadê? O Batman e o Homem-Aranha, os dois heróis mais queridos do mundo, né? E aí o Batman com uma votação tão inexpressiva, eu reconheço que talvez no filme ele não tenha ido tão bem. Mas eu pensei, pô, quem é fã do Batman vai votar no Batman, independentemente de qualquer coisa. E a galera preferiu votar aqui entre o pessoal da DC, no Sanguinário, que eu gostei pra caramba também. Vamos falar agora, então, de melhor série que tinha concorrendo, então, as três primeiras da Marvel Studios, né? WandaVision, que foi a primeira a estrear, Falcão e o Soldado Invernal, que foi a segunda, e Loki, que foi a terceira, que pra mim também são as três melhores, disparado entre as melhores séries do ano também. E aí, o que a gente teve? A gente teve Falcão e o Soldado Invernal ficando com 11%, com o dobro disso, ou seja, 22% ficou o WandaVision, e Loki ganhou também com uma disparidade que eu não esperava, 67% pra Loki. Eu achei que ia ser mais disputado entre Loki e WandaVision. Mas acabou que WandaVision ficou mais perto de Falcão e o Soldado Invernal do que de Loki. Enfim, vai entender vocês, né? E agora, a categoria mais esperada, a de melhor filme. Mas é barbada também essa, né? O Shang-Chi, o Snyder Cut, e o Homem-Aranha estavam concorrendo aqui, né? O Homem-Aranha sem volta para casa, o Snyder Cut da Liga da Justiça, o Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e esse último, o Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, ficou com 2% dos votos. O Snyder Cut tentou ali brigar, ficou com 12% dos votos, mas ninguém superou o Homem-Aranha 3, sem volta para casa, com 86% dos votos. Uma das menos equilibradas, mas essa é fácil de explicar. Mas cadê os fãs da DC aqui, que eu esperava que votassem em peso no Snyder Cut? Galera, pô, o Snyder Cut foi muito bom também, pô. Agora se inscreve no canal e aciona o sininho, se você ainda não conheceu o meu trabalho antes, né? Se você é novo por aqui. E a gente volta a se ver em 2022. Esse daqui, a não ser que caia o mundo, né? É o último vídeo de 2021. Eu te desejo um feliz ano novo, que em 2022 a gente possa continuar junto aqui e que a sua vida pessoal também seja agraciada, né? Com muitas coisas boas aí nesse novo ciclo que começa aí a partir do dia 1º de janeiro. Vamos juntos nessa, galera. Aqui do lado tem outros vídeos falando da retrospectiva 2021 e a gente volta a se ver então no ano que vem. Parece que tá longe, né? Mas não, já é daqui a pouquinho. Um grande abraço pra você, até mais e tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.